O Resgatando a História de hoje conversa com o ex-vereador José Carlos de Lima Bueno. Responsável por importantes modificações na estrutura da cidade, o arquiteto foi vereador de 93 a 96. No programa de hoje você conhece um pouco mais dessa história. O meu percurso foi um percurso via o campo técnico. Eu sou arquiteto e fiz meu mestrado, doutorado no campo do planejamento urbano. E sempre tomei como exemplo ou como matéria das minhas pesquisas a própria cidade de São José do Rio Preto. Eu nasci aqui e sempre tive uma vinculação emocional, afetiva, muito grande com a nossa cidade. Eu estudei na Universidade de Brasília e todos os meus trabalhos eu levava Rio Preto como tema. Muito interessante porque, uns dois anos depois de formado, eu fui à Brasília. Eu era arquiteto da prefeitura nessa época e me acompanhou o prefeito da época, que era o professor Adair Vitorazo. E eu o levei para conhecer a universidade e encontramos com um professor que eu tinha trabalhado com ele há algum tempo. Esse professor não conhecia Rio Preto, mas virou para o prefeito e disse Prefeito, eu nunca estive em Rio Preto, mas eu conheço muito bem a sua cidade. Porque o Bueno, nosso aluno, trazia a sua cidade para as nossas aulas. Logo depois de formado, o trabalho de graduação que havia sido feito em cima da nossa cidade, ele propunha um replanejamento da cidade e a visão de Rio Preto. Ano 2000, eu me formei no início de 69. E esse trabalho foi um trabalho que teve uma repercussão grande dentro da própria universidade. E um repórter da Folha de São Paulo esteve na universidade, ele estava exposto. E ele também foi motivado, uma curiosidade em cima daquele trabalho e resolveu fazer uma reportagem sobre esse trabalho, mandou para São Paulo. E a Folha de São Paulo publicou esse trabalho num domingo, no primeiro caderno, na página 11ª, e ocupando a página inteira, e sobre aquele trabalho que tínhamos desenvolvido sobre a cidade. Esse trabalho teve uma repercussão grande no Brasil inteiro. O prefeito de Rio Preto recebeu vários telefonemas e mensagens a respeito do replanejamento da sua cidade. E me convidou para vir para a prefeitura, para fazer alguns projetos que ele pretendia. Um era o distrito industrial, o outro a rodoviária. A rodoviária já havia um local pré-definido. E viemos para desenvolver apenas o projeto daquela edificação. Com isso, nós conseguimos aquilo que queríamos, que era realmente começar a trabalhar efetivamente em cima da cidade. Logo em sequência, nós começamos o nosso curso de mestrado na Universidade de São Paulo. Novamente, tomamos a cidade, o município, como matéria de nosso trabalho, de nosso tema, de pesquisa. E dentro da prefeitura, além do distrito industrial, da rodoviária, fizemos projetos de praças, fizemos projetos de colégios, concluímos o teatro. Aliás, o teatro, nós fizemos toda a parte de construção e concluímos. Depois ele foi, inclusive, inaugurado. E nessa época, fizemos também os projetos da continuação das avenidas Andaló e Bassite. E com essa conformação que hoje nós temos, a Juscelino Kubitschek e a Zé Munia. Fizemos também, iniciamos os estudos para o Parque da Represa. Naquela época, não havia o Parque da Represa. E desenvolvemos, em paralelo, o nosso mestrado. Terminou a gestão do professor Adail e nós fomos convidados pelo governo do Estado a assumir a direção regional da Secretaria de Planejamento do Estado. Uma das orientadoras de nossa tese de mestrado foi a professora Maria Adélia de Souza. E a professora Maria Adélia era a coordenadora de ação regional da Secretaria de Planejamento do Estado. Isso na época do governo Paulo Egídio Martins. Bem, nós assumimos a direção regional da Secretaria de Planejamento e tivemos uma oportunidade excepcional. A cidade de Rio Preto, ela foi escolhida como única cidade do Estado de São Paulo a participar de um programa nacional de desenvolvimento. Mas Rio Preto participou como única cidade, mas ela foi selecionada entre seis. E essas seis cidades eram Rio Preto, Arassatuba, Bauru, Ribeirão Preto e a cidade de Rio Claro. Então, essas cinco, mais Rio Preto, seis. Essas cidades tiveram, para ser uma delas escolhida, cada uma dessas cidades teve um coordenador que fez um trabalho demonstrando por que seria essa a cidade escolhida para participar daquele programa federal. Eu fiz o trabalho de Rio Preto e conseguimos incluir, então, o Rio Preto como a única cidade. E depois eu fui escolhido como coordenador pela própria Secretaria de Planejamento do Estado para coordenar todos os projetos que fariam parte do rol de projetos para o desenvolvimento do nosso município. Esse projeto, na sua totalidade, foram mais de 50 milhões de dólares. E, então, com isso nós aprofundamos de forma muito prática, real, os nossos estudos sobre a cidade com propostas efetivas para o seu desenvolvimento. Nesse trabalho, foi proposto um projeto que foi considerado inovador, que foram dos mini-distritos. Até então, o país aplicava muito os distritos industriais. Eu havia feito o projeto do Distrito Industrial de Rio Preto em cima de um outro trabalho. Eu havia feito um estágio no Escritório de Planejamento da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo e eles haviam feito um estudo muito completo sobre distritos industriais e fizeram uma aplicação prática em Presidente Prudente. E, na época em que eu fiz o meu estágio, estava em desenvolvimento esse trabalho e eu pude, então, participar de todos esses estudos. E daí viemos e aplicamos aqueles estudos no Distrito Industrial de Rio Preto. Eu fiz parte da diretoria daquele grupo de pessoas que implantou o Distrito Industrial e tive a oportunidade de ter um contato muito grande com o empresariado e com a indústria de Rio Preto, que era uma indústria pequena, uma indústria familiar e com uma característica muito específica nossa. Eram empreendimentos locais, alguns deles regionais, mas eram todos provindos ou de Rio Preto ou das suas imediações. E via também que aquele modelo que nós tínhamos aplicado no Distrito Industrial de Rio Preto, que era o mesmo modelo de Prudente, o mesmo modelo de Bauru e aqueles que eram aplicados naquelas cidades que estavam nesse tipo de iniciativa, ele precisava ser melhor adaptado à nossa realidade. Uma realidade de uma indústria menor, uma indústria local e mais ainda, inserida na própria malha urbana. Bem, e tudo isso daí fervilhava na nossa cabeça quando tivemos a oportunidade de coordenar aquele plano de desenvolvimento do município. E daí nós aprofundamos nessa ideia, fizemos a proposta dos mini-distritos, conseguimos, depois de muitos debates, a aprovação e implantamos os três primeiros mini-distritos de Rio Preto. Essa ideia depois foi seguida numa série de outras cidades no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. Aí nasceu a figura do mini-distrito industrial. Fez parte desse programa 32 projetos. Projetos que foram desde a infraestrutura, projetos que nesse momento estão sendo implantados, isso daí tem mais de 30 anos. Esse projeto começa a ser implantado em 1983. Ele foi idealizado em 79 e depois concluído em 82 e 83. Então começam as implantações. Alguns deles, infelizmente, não foram o caso de todo o projeto da drenagem urbana. Que agora, nesse exato momento, 2013, começa uma etapa conclusiva da sua implantação. Evidentemente, hoje, uma outra cidade, um outro projeto muito mais completo pela própria dimensão da cidade. Mas isso já fazia parte lá atrás. E uma série de outros trabalhos. Tivemos a oportunidade também, paralelamente a isso, a fazer um estudo da sistematização viária da nossa cidade. Onde colocávamos como ponto primeiro o transporte coletivo. Então foi o primeiro estudo de uma sistematização do sistema viário tomado como base os deslocamentos. e aonde se priorizava o transporte coletivo, aonde se valorizava os percursos a pé na área central da cidade. E se dava uma escala de prioridades aonde, por fim, o transporte individual. Esse estudo chegou a ser, em parte, implantado, foram implantados os corredores principais da cidade, dado algumas valorizações a determinadas ruas, ao uso das avenidas e a implantação do calçadão. Nessa época, todo o comércio, prestação de serviços, toda a área bancária, mesmo médicos, eles estavam localizados na área central. Então a cidade, ela tinha um movimento muito centralizado de comércio e prestação de serviços. E nessa área havia uma confusão e havia uma confusão de circulações do pedestre, do carro, do coletivo, de transporte de carga, não havia ainda também uma sistematização de horários. E nós tomamos, então, entendendo a circulação, tanto do pedestre, quanto do coletivo, da carga, transporte de carga e depois os transportes individuais, sejam de bicicleta, seja de moto e de automóvel. E foi feito, então, esse estudo, contamos com a colaboração da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo e foi um outro trabalho que me animou muito. Com todos esses estudos, evidentemente, ele se desembocou numa vontade bastante grande de poder colocar a mão na massa. E o próprio prefeito da época, que foi o Adail, na primeira e na segunda gestão, esse projeto que participamos da coordenação do primeiro plano de desenvolvimento da cidade, isso já foi a segunda gestão do professor Adail Vitorazo. E, já no fim da gestão dele, o professor Adail disse que gostaria muito que eu concorresse à prefeitura como candidato dele. Eu não tive, não tinha tido antes, mesmo na época da universidade, nenhuma trajetória política, tinha uma participação ativa na universidade, mas muito mais no campo intelectual, e tinha um trânsito muito bom com os meus colegas, mas não fazia nenhuma participação política maior. Mesmo dentro da cidade, não era vinculado a partido e nem tinha uma vida política, mas, evidentemente, fui muito animado a continuar todo aquele trabalho que vínhamos fazendo, e até como diretor regional de planejamento. Eu era do Estado. E saí candidato. E saí candidato, evidentemente, dentro do partido do prefeito, que era um partido ligado à situação da época. Vivíamos um período ainda de início de redemocratização, mas o partido dele era ligado àqueles que detinham o poder. E houve toda uma virada. Todas as cidades médias do Estado, a oposição ganhou. Eu fui o segundo colocado em dez candidatos, sem ter nenhuma vivência política, sem contar com recursos financeiros maiores. nós saímos, tivemos a possibilidade de ser o segundo mais votado, e isso despertou. Puxa vida, pudimos realmente dar uma avançada nisso. imediatamente, imediatamente, eu deixei o partido do prefeito. Sempre me considerei um pouco mais liberal nos meus pensamentos. E fui, entrei no PT. E pelo PT, logo depois, logo depois não, dez anos depois, eu fui candidato a vereador. Novamente, eu fui o segundo mais votado entre todos os vereadores. E apesar de estar, naquela época, no PT, e a cidade muito mais tradicional do que é hoje, mesmo assim, eu consegui essa votação bastante expressiva. E daí, com o pensamento de se construir uma candidatura a prefeito. Tinha um grupo bastante grande que nos apoiava, um grupo de apaixonados pela cidade, um grupo de idealistas, mas um grupo de idealistas que não percebeu muito bem qual era o jogo político para valer. E que é bonito, o jogo político é muito bonito, mas você tem que ser muito atento. E você tem que estar muito por dentro dos movimentos, dos movimentos sociais, econômicos e muito amplos. E não percebemos isso. E não conseguimos nem sair candidatos com todos os apoios que tínhamos. Apoio da igreja, apoio de uma série de movimentos sociais dentro da cidade. E ficou por aí. E eu considerei que estava encerrado, porque não era esse o meu percurso. Mas, logo depois, no ano de 2000, porque, apesar de não ter saído candidato, e eu havia, no final, para ter uma sustentação maior, nós tínhamos saído do PT, que tinha também lá dentro um candidato, e que dentro do partido ele possuía uma força muito maior, que era o Rilo. E daí fui convidado, e de uma forma muito insistente, pelo PSDB, que era um partido que continha uma ideologia que eu a possuo, que é da social-democracia. E fui para o PSDB. E dentro do PSDB, o PSDB fez um acordo com o PTB, e lançaram um outro candidato, que não fosse candidato a vício, que o grupo que já estava desenvolvendo um trabalho há algum tempo, não aceitou. E eu fui fiel àquele grupo que me acompanhava e que me dava sustentação. Mas eu não me desfiliei. E não me desfiliei por um cochilo, por uma coisa qualquer, por um descuido. Alguns anos depois, em 2000, o PSDB lança um candidato e me convida para ser vice. Eu não quis de maneira nenhuma. Nessa época, o presidente da República era Fernando Henrique, governador do Estado Mário Covas, e o Aloysio era o ministro da Casa Civil. E vem até Rio Preto, numa missão oficial, para que eu fosse candidato a vice-prefeito, representando o grupo do PSDB, liderado por ele. E, de cara, não aceitei, porque não queria mais voltar para a política. Não era esse o meu campo. E, passado alguns dias, recebo um convite dele, de Brasília, para que eu fosse até o Palácio do Planalto. e, é lógico, uma pressão dele, uma pressão do governador Mário Covas, e eu saio candidato a vice. Foi uma jornada até muito legal, porque daí eu não tinha tanto compromisso e pude, inclusive, observar por dentro como que são todos os jogos, e toda uma política um pouco mais bem vivida. Terminaram as eleições, daí eu tive o cuidado de pedir minha desfiliação, sem nenhuma mágoa, sem nenhum tipo de problema, mas com a consciência muito tranquila que o meu papel é outro, e não o da participação política, partidária. Eu fui vereador de 93, 93, com 4, a 96. Nesse período, evidente que o meu trabalho foi um trabalho muito mais no campo da organização e do desenvolvimento da cidade. Nós tivemos uma participação bastante grande na primeira reformulação geral da lei do zoneamento. Nós já vínhamos preparando isso e logo no começo da gestão do professor Manuel Antunes, ele no seu segundo período de governo, isso daí, então, já em cima daqueles estudos, ele vai para a Câmara e ele é aprovado. E nós tivemos um papel muito grande na defesa da organização legal da cidade. E, por outro lado, de algumas reformulações. Até por influência nossa, havia uma, nesse, de 84, que foi aprovada uma reformulação geral, influência nossa, nada, nós que tínhamos feito a minuta. Havia um item, um dispositivo, que determinava que aqueles loteamentos com lotes de 200 metros quadrados, 10 por 20, eles seriam de iniciativa pública. bem, nós verificamos que ao lado da iniciativa pública ou do poder público, a iniciativa privada, ela também participa e muito, com muito mais força no desenvolvimento físico da cidade. e daí fizemos uma correção abrindo essa possibilidade para a participação também da iniciativa privada. Nessa época e por consequência de um trabalho que tínhamos iniciado como diretor regional de planejamento, nós verificamos que o município de Rio Preto tinha parte do seu território administrado por um município vizinho, que era Badibacite. Toda a cabeceira do córrego do macaco ele estava sendo loteado e esses loteamentos aprovados por Badibacite e nós sabíamos que isso era território do município de Rio Preto. Daí nós começamos um movimento que depois tivemos um sucesso que era o da retomada por parte do executivo municipal de um território que era nosso. E foi muito engraçado porque apesar de ser óbvio, apesar de todos os interesses da comunidade, isso não foi de imediato. Tivemos que entrar na justiça, contamos com o apoio do promotor da época dessa área, o doutor Pupo e com isso em alguns anos, demorou alguns anos, para que de fato e por meio da justiça se fosse determinado aquilo que já era, que sempre foi, os limites do nosso município. e toda aquela área foi então incorporada e reconhecida pelo executivo municipal. Todos os prefeitos, sem nenhuma exceção, desde 69, todos me convidaram para participar das suas gestões. Alguns, naquele momento, tinham outros projetos, não aceitei nesses últimos e estou bem no fim dessa minha participação. Já conversei com o prefeito já há alguns anos que me liberasse, pediu-me que nesse começo de governo ainda continuasse como secretário, mas eu sei que meus projetos são outros e a minha participação pública direta como secretário ou como um funcionário dentro da prefeitura está se findando. Eu tive alguns trabalhos expressivos fora de Rio Preto, no campo do planejamento urbano, tenho trabalhos em outros estados, em várias cidades do interior, mas Rio Preto é uma cidade minha, é uma cidade que me emociona. Nasci aqui, fui, tive uma vinculação muito, tive, não, tenho uma vinculação muito grande com ela. Legenda Adriana Zanotto